A parte do seu amado igreja, povo de Deus, quem me fala aqui, o vosso amado irmão, maestro Garcia Africano, para convidar você e sua família para estar conosco na Cidade Nova de Itaperuna, junto com o pastor Marco Salomé, nos dias 29 de setembro, às 19h, na sexta-feira e no sábado, dia 30, das 8h até às 22h, onde vamos participar com o Cântico de Adoração ao nosso Deus, em dialetos africanos e em português, no Congresso de Missões, a Viva África. Nós aguardamos por você e sua família. Prega um amigo, para que juntos possamos celebrar o nome do nosso Deus. A Viva África, a paz do Senhor a todos. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Amém. Adora Jesus Jesu 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 Galingu Gai Jesu Galingu Gai Jesu Galingu Gai Bibliak Alpiancou Tchau, tchau.